O verbo declarar é o que você fala, são as suas palavras de todos os dias. A prosperidade se conecta com a abundância. E tem uma teoria da abundância que chama Roda da Abundância, que é onde eu me inspirei os meus primeiros estudos para saber sobre prosperidade. E a abundância é a conjugação de quatro verbos no mundo. Qual é o primeiro verbo da Roda da Abundância? Tem gente aqui que sabe, hein? Declarar. Declarar. Zé, o que é o verbo declarar? É o que você declara de quem você é. É o que você declara das suas crenças. É o que você fala para você todo dia de manhã. É o que você fala da sua família. É o que você fala das coisas que você vai realizar ou não. O verbo declarar é o que você fala. São as suas palavras de todos os dias. Presta atenção no que você anda declarando no mundo. Presta atenção no que você anda falando sem você pensar. Isso é o verbo declarar. Qual o segundo verbo? Solicitar. Está vendo? Tem CDF aqui para caramba. O verbo solicitar é o seguinte. Se eu não pedir, como é que a pessoa vai saber? Se eu não falar para as pessoas o que eu faço, o que eu quero, se eu não compartilhar os meus sonhos, como é que as pessoas vão saber? Como é que o meu vizinho sabe que eu sou coach, que eu vivo isso, que eu amo isso, se eu não falar para ele? Eu preciso solicitar, eu preciso falar, eu preciso profetizar, eu preciso exteriorizar. E é muito legal. E o que a gente solicita? Os nossos sonhos. E o que a gente faz dessa solicitação dos nossos sonhos? Um planejamento para conseguir. Terceiro verbo. Arriscar. E o que é esse arriscar? Ousar, fazer, diferente. O que é esse arriscar? Zé, eu não sei o que acontece com a minha vida, é tudo igual, há 30 anos eu estou no mesmo lugar, trabalho todo dia igual, eu não sei, eu não saio do lugar, está igual. Oreia, ouve o que você me disse. Eu trabalho no mesmo lugar, do mesmo tanto, da mesma forma, do mesmo jeito, há 20 anos, 30 anos, e o meu resultado, eu não consigo ter mais resultado, é igual. Ou bem, eu vou gravar o que você está falando, para você ouvir, porque eu não quero nem te explicar o que você está falando, parabéns, você está conseguindo tudo o que você quer, amém. Você tem problema na cabeça? Isso não é problema, é problema. Porque a pessoa quer 10 vezes mais resultado fazendo a mesma coisa, isso chama insanidade mental ou burrice intelectual. Não, 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 não Obrigado.